A cerimônia foi realizada no Teatro CBMM e contou com a participação do governador Romeu Zema, do secretário de Estado Fernando Passalho e de várias autoridades. Durante o encontro, foi anunciada a homologação da MG428, que liga Araxá ao interior de São Paulo. O acordo vai permitir obras de melhoria para recuperar o asfalto da rodovia, que está em péssimas condições. Conforme era a nossa expectativa, eu vim aqui tem uns 20 dias, a gente anunciou que, ainda em dezembro, a gente iria homologar a licitação da 428. Foi homologado na terça, saiu a publicação no Diário Oficial. A nossa expectativa é finalizar o contrato ainda esse mês e dar ordem de início de forma imediata. A empresa já está pronta para poder entrar no trecho, então a gente tem expectativa na primeira, segunda semana de janeiro, dar ordem de início e começar as obras. As obras têm duração de 12 meses, mas a previsão é a gente acabar aí, antes de julho, agosto no máximo, a gente concluir a obra. A cerimônia ainda marcou a entrega dos títulos de propriedade definitiva de imóveis financiados pela Coab Minas em Araxá. 116 famílias que residem nos conjuntos habitacionais Urciano Lemos e Alvorada foram beneficiadas depois de uma espera de mais de 10 anos pelo documento definitivo da casa própria. Para mim é um prazer estar encerrando aqui as minhas agendas pré-natal, na minha cidade natal, fazendo uma entrega muito esperada, 116 escrituras, títulos de regularização fundiária urbana, de famílias que já estão na casa desde que eu era criança. Bairro Alvorada desde 1975 e no bairro Urciano Lemos desde 1980. Então são famílias que muitas vezes o pai já faleceu, às vezes já está o imóvel com o filho, com o neto, e finalmente estamos fazendo essa entrega. O presidente da Coab Minas explicou que foi necessário uma força-tarefa para conseguir realizar a entrega dos documentos. Esse processo durou alguns meses e nós fizemos um esforço, um time que veio para aqui, para recolher documentos, ajudar a população, ajudar a população dos conjuntos da Coab aqui em Araxá. São 1.180 unidades, portanto nós estamos entregando aqui 116, representa praticamente 10% dos títulos destes conjuntos. Durante a cerimônia também foi anunciado o lançamento da dupla alimentação da CEMIG no Distrito Industrial. O novo sistema vai melhorar o fornecimento de energia, resolvendo os problemas de desabastecimento que comprometem a produção no setor industrial da cidade. Enfim, a gente está fazendo aquilo que já deveria ter sido feito há muito tempo. Foram 10 anos com o distrito aí parado, sem poder crescer, sem poder trazer outros empreendimentos. E o governador Romeu Zema sempre pôs como condição para a gente poder prover que os investidores tenham infraestrutura, rodoviária, de energia e outras tantas para poder investir. No final do dia o que a gente quer é continuar gerando emprego e renda. E a CEMIG vai fazer o seu plano de investimentos de 42 bilhões de reais, vão ser mais 217 subestações. Lembrando que em 70 anos ela construiu 400, então vão ser mais de 50%. E esse problema de energia cada vez mais será coisa do passado em nosso estado. Obrigado.